Inclusão social de pessoas com deficiência por meio de atividades esportivas, culturais e educativas. Isso vai ser possível a partir da assinatura de um acordo entre a Caixa Econômica Federal e o Comitê Paralímpico Brasileiro. A cerimônia é em São Paulo e vai contar com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Então é pra lá que a gente vai agora. O repórter Dimas Soldi está acompanhando e tem as informações pra gente. Oi Dimas, bom dia pra você. Bom dia Carla, bom dia pra todo mundo. Já está tudo pronto pra essa solenidade que começa daqui a pouquinho aqui no Comitê Paralímpico Brasileiro, que fica na zona sul aqui da capital paulista. Esse acordo do Comitê Paralímpico Brasileiro com a Caixa Econômica Federal vai permitir que mais crianças com deficiência tenham acesso a modalidades paralímpicas. O Centro Paralímpico Brasileiro, que vai se chamar Centro Paralímpico Caixa, vai receber 10 milhões de reais em patrocínio nos próximos quatro anos. Hoje, apenas 150 crianças com deficiência visual, física e intelectual realizam atividades paralímpicas por aqui. Com esse patrocínio da Caixa, o objetivo é que mais de 500 crianças tenham acesso a essas atividades. Além do presidente Jair Bolsonaro, participam aqui da solenidade o governador de São Paulo, João Dória, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e também o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado. Carla. Obrigada pela sua participação.